Olá meus amigos, aqui é o Coelho, capturando este coelho aqui com o Cap Pra falar pra vocês que este vídeo é muito legal, falando sobre as nossas opiniões pessoais Da The Video Game Awards 2017, dentre outras coisas Eu filmei junto com o meu amigo Felipe, do canal É Nintendou Nada E esse vídeo tá dividido em três partes, ok? Vocês podem encontrar o link das três partes nas descrições Ou também nos cardzinhos aqui em volta, tá bom? Então, vamos pro vídeo! E aí meus amigos, tudo bom? Eu tô aqui, sabe, jogando Doom aqui O Felipão tá ali jogando Super Mario World Vai ficar um pouco difícil começar o vídeo agora Porque tá muito viciado aqui, cara, tá difícil Como é que tá aí a situação, Felipão? Tá difícil largar, hein? Tá complicado Game Awards este ano, rapaz Que coisa, hein? Peraí, deixa eu salvar aqui, peraí Beleza, beleza Então, galera, tô aqui jogando Doom Vou apresentar um pouquinho pra vocês o que vai ser o assunto do vídeo de hoje A gente vai falar principalmente sobre a Game Awards A gente escolheu quatro categorias que a gente quer conversar Porque esse ano a Game Awards, né, Felipão? Tem um monte de categoria, né, cara? Tem um monte de coisa nova e... Que eu não achei tão interessante, assim, né? Fala, fala o que achou meio nada a ver, cara O que eu achei muito nada a ver Foi escolher o youtuber que joga, faz streaming É até meio bobeira isso Pois é, cara Eu não tô entendendo por que o nosso nome não tá lá Como assim, cara? Pois é, né? Fazer o quê? Cara, é, não Isso é porque faz parte da indústria, né? Outra coisa que eu achei nada a ver É que eles indicaram os melhores jogos chineses Vamos... O que tem a ver, cara? Não é jogo de luta, jogo não sei o que, não Os melhores jogos chineses Por que sim, né? É uma Game Awards americana, né? Faz parte A China tem muita gente Eles tão fazendo streaming lá na China também, né? O mercado é importante Mas, pessoal Felip, pode se apresentar, por favor, pra quem não te conhece? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Felip E eu tomo conta do YouTube da Nintendo ou nada E é isso E aí, pessoal E aí, pra quem não me conhece, eu sou o Coelho Coelho no Japão E hoje a gente vai falar sobre a Video Game Awards A gente vai pegar em especial Falando um pouco mais sobre os jogos independentes Os jogos de luta O que a gente achou das melhores trilhas sonoras As nossas postas pro game do ano E algumas coisinhas a mais aí Mas, Felipão, vou te falar uma coisinha Eu acho que faltou uma categoria esse ano, cara Eles já colocaram tantas coisas lá E não colocaram o melhor port do ano, cara? Como assim? Pois é, né? Fazer o quê? Eu acho que só teria um candidato, né? O melhor port do ano Com certeza seria Doom Porque, pra te falar Foi um joguinho bom, hein? Fizeram milagre do Switch, cara Pois é Tá realmente muito bom o port dele É, em compensação o port de Rhyme Rapaz Tá feio, né? Tá triste Tá feio Mas então, Felipão Vamos começar a falar sobre jogos independentes Já que o assunto é Rhyme, né? E com certeza Rhyme não entrou Na linha do jogo do ano Porque, putz, tantos problemas Eu vou listar aqui pra você Os principais indicados Pra jogos independentes E você me diz A sua opinião O que você acha que vai acontecer Então, os indicados pra melhor jogo independente É Pirate, Knights in the Woods Cuphead What Remains of Edith Finch E Hellblade Senua's Sacrifice O que você acha Desses indicados, cara? Bom Desses aí Eu só posso falar de dois O Hellblade É um jogo de Play 4 O jogo é lindo Tem uma história Razoável Eu não cheguei a terminar ele Por falta de tempo Mas O mais impressionante É que acho que ele é de um estúdio indie E Tem característica de um triple A Da indústria O jogo Tá realmente Muito bom Eu gostei dele Só que Pra mim Quem vai ganhar o O prêmio de indie É Cuphead Cuphead Ele é Ele é bonito De se ver Ele Ele foi baseado em Animações dos anos 30 e 40 Acho que até 50 E O jogo é realmente difícil É muito difícil Você achou é? Eu achei bem difícil Tanto que eu acho que eu passei Só 30% dele Um pouquinho mais E travei Não consigo mais passar Você sabe qual Que é o maior problema Dos fóruns Hoje em dia Que são os especialistas De YouTube Nesse caso No Cuphead O especialista de YouTube Entre nós dois Sou eu Porque eu só joguei Pelo YouTube E eu não achei Tão difícil Assim pelo YouTube Então vou falar Uma besteira Aqui Eu não acho que o jogo Tá difícil não Com toda a minha experiência Assistindo vídeo no YouTube Olha Eu joguei muito contra E posso dizer Que tá mais difícil Que contra Olha só E você colocou Um hype em cima Cara Deixa eu te falar Cuphead Eu acho que É uma É aquela coisa Que os americanos Falam Um no-brainer De ganhar Os jogos independentes Sem dúvida nenhuma Foi o jogo Que mais fez barulho Esse ano Então assim Eu concordo com você Eu acho que Cuphead Muita gente Inclusive Tava achando Que ele ia ser Um dos jogos Do ano Como indicado A Game of the Year De tão incrível Que o jogo é E de tanto sucesso Que ele fez Mas eu nunca achei Que ele fosse realmente Ganhar jogo do ano Só que essa categoria Com certeza Vai ser de Cuphead E por conta disso Cara Eu queria comentar Sobre uma segunda opção O que eu acho Que ganharia Se não tivesse O Cuphead Aí no meio do caminho Tudo bem Hellblade é realmente Bastante impressionante Bastante interessante Mas eu acho Que o pessoal Quando estiver assistindo A Game Awards Esse ano Tem que prestar atenção Em Pire Pire Ele é um RPG Se escreve PYRE É um RPG De grupo E ele é criado Pelos criadores De Bastion E Transistor Então você sabe Que jogos são esses Bastion E Transistor É muito bom Não Os jogos são Os dois são Muito excelentes Os dois tem uma Narrativa incrível Bastion Bastion ganhou Vários prêmios Aliás Os dois ganham Muitos prêmios Mas Bastion Foi extremamente inovador No jeito que ele Narrava o jogo A cada ação Que você fazia O narrador Conversava com você Totalmente Diferente das coisas Que a gente já tinha visto Em narração Em games E esse jogo É do mesmo estúdio Então ele também Tem uma arte Fantástica Eu acho que o pessoal Tem que prestar atenção Nesse indicado A game do ano Porque olha É um joguinho Impressionante também Vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre jogos de luta Esse ano A gente teve Alguns jogos de luta Bastante legais Mas eu acho que Pelo visto Não foi muito suficiente Porque eles adicionaram Aqui nos jogos de luta Um jogo que Cara Seriamente Eu adoro Mas pra ser indicado A jogo do ano Eu já acho Suado né cara Eles anunciaram Nidhogg 2 Como um dos indicados Pra games do ano Daqui a pouco eu falo Mas vocês sabem Daqui a pouco eu falo Os outros jogos Mas você conhece Nidhogg Cara Não tô lembrado Qual que é isso Cara Nidhogg É um jogo Muito legal De você jogar O que o pessoal Chama de Couch multiplayer De você sentar no sofá Com um amigo E jogar ali na televisão É um jogo Que ele tem um visual De Atari Não é nem 8 bits São uns bonequinhos Bem Espadachim Espadachim Exatamente Ah já sei qual que é Cara É super maneiro Esse jogo É divertidíssimo Né E aí eles anunciaram Agora o Nidhogg 2 Anançaram o Nidhogg 2 E os caras indicaram O Nidhogg 2 Como um dos indicados A jogos do ano Pra jogos de luta Cara Você digita isso Falta de opção né É cara Falta de opção Porque colocou ao lado De Tekken 7 Colocou ao lado De Marvel vs Capcom Né E eu acho que é o seguinte Certos caras estavam Esperando lançar Smash Lançar Smash A Nintendo não lançou Smash Caraca Falta alguma coisa Bota o que sobrou aí O que que tem aí O que que tem aí Pra gente escolher Tem esse Bota esse aí mesmo Vai 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 É pois é Sem querer menosprezar o jogo Porque realmente É um jogo extremamente divertido Agora o Nidhogg Mas cara Colocar ao lado De Tekken 7 Mas vamos lá Vou falar pra você Quais são os indicados A jogo do ano Tekken 7 A jogo de luta do ano Tekken 7 Nidhogg 2 Marvel vs Capcom Infinite Injustice 2 E ARMS Você conhece todos eles? Eu conheço a maioria O Marvel vs Capcom Eu joguei muito 3 Apesar de eu ser Horrível em jogo de luta Mas eu gosto O Infinity Eu achei Muito inferior ao 3 Eles A modelagem dos personagens Isso aí já foi comentado Em um monte de sites Que ficou Bem mais ou menos Bem meia boca Eu não gostei da mecânica O Injustice Eu joguei só o primeiro O 2 eu não comprei Mas Não é um jogo ruim Eu acho que ele está Bem melhor que o primeiro O ARMS Eu não consegui pegar ainda Por causa do preço Mas quero pegar Dentre esses É... Eu acho que eu votaria No ARMS Porque... É que eu não joguei Mas eu votaria no ARMS Porque... É... Ele é diferente Ele tem... Um jeito diferente E pra mim Isso meio que já basta Porque os outros São mais do mesmo O Nidhogg que você falou Também é bem diferente Ele é... São dois bonequinhos de palito Lutando Se matando Aí quem Matar o oponente Tem que correr Pro lado contrário Não é um negócio assim? É... O primeiro que a gente joga É assim Então... Parecido Eu voto no ARMS Por... Mesmo não ter jogado Ainda Eu acho que ele merece sim Ele está recebendo Lutadores novos Arenas novas E tudo De graça É... É... Não... Definitivamente A Nintendo Está dando uma vida Muito legal Pro ARMS A comunidade de ARMS Pra quem não acompanha Está sempre Com coisa pra discutir Porque Eles anunciaram Essas coisas Essas badges Novas Pra você É como Achievements Pra você conseguir Desbloquear Os desafios Eles anunciam Personagens novos Que mudam Totalmente O metagame Do jogo Então assim Realmente a ARMS Está com uma Uma vida Muito interessante Mesmo depois do lançamento Porque ele foi ofuscado Pelo lançamento De Splatoon 2 Né? E Felipão Você tocou Num ponto interessante Cara De que ARMS É desde De todos os indicados É a única IP nova Né? E assim É o Tekken É o Tekken 7 Né? Já tem muitos Outros Tekken Aí no meio Nidhogg Nidhogg 2 Marvel vs Capcom É o Marvel vs Capcom 4 Né? Infinite Não tiveram coragem De colocar o 4 Porque não ficou tão Melhor assim Do que o 3 Injustice É o Injustice 2 E ARMS É uma franquia Completamente nova E não só isso Mas é um Eles fizeram Uma coisa Que nunca fizeram antes Né? Que colocaram Um take Completamente diferente Como que funciona Ação Mas Os jogos de luta Clássicos Que todos Que a gente Conhece São esses De lado Né? E o ARMS Você coloca A visão Atrás Do personagem E força Com que você Tenha esse timing Né? O soco demora Então é mais ou menos Uma mistura Entre um jogo De tiro E um jogo De luta Né? Porque você está Esquivando ali Ao mesmo tempo Que você está Fazendo um boxing Mas você está Atirando os seus braços Né? E mexendo Na direção Que eles estão Enfim Eles conseguiram Fazer uma Uma coisa Bastante interessante Com o ARMS E um ponto positivo Que normalmente Eu não vou falar O que que eu votaria Não, tá? Você falou O que que você votaria Mas eu vou falar O que que eu aposto Né? São coisas Às vezes Levemente diferentes Eu aposto Que o ARMS Não vai ganhar Esse ano Apesar de ser Uma coisa Que a A Game Awards Costuma dar Um peso grande Para uma IP Nova, né? Só que Nesse ano Eu acho que O Tekken 7 Ganha Porque tecnicamente De todos os jogos Eu acho que O Tekken 7 Mesmo sendo A sétima Continuação Na verdade Muito mais Porque existiram Outros projetos De Tekken É o jogo Que mais Se encaixa Na definição De um jogo De luta Com técnica Um jogo De luta Feito De uma forma Que funciona Tanto para casual Quanto para O pessoal Que quer se aprofundar E quer ser mestre O pessoal Que fala Eu gosto De jogo De luta Bate no peito E gosta Realmente De Tekken O pessoal Fica meio Com preconceito Quando o jogo Fica meio Diferente Smash não é jogo De luta Armes Não sei o que O pessoal Quer ficar sempre Nessa Da mesma E eu acho Que é por isso Que o Tekken Vai acabar ganhando Esse ano A minha aposta É essa O Tekken É um jogo Bem técnico Mesmo Cada botão Mexe Numa parte Do corpo Diferente É um negócio Assim Eu joguei Tekken Mas faz muito tempo Não lembro De quase nada Inclusive Esse negócio Que eu falei Da Game Awards Dar um peso Para jogos Que fazem Um negócio Diferente Eu acho Que foi por isso Que eles não colocaram O Pokém Porque realmente Lançou o Pokém Deluxe Esse ano O Dragon Ball Z Universe 2 Então eles poderiam Ter colocado Mas eu acho Que esse foi o motivo De não terem colocado Mas fica aí As nossas apostas Agora vamos falar Um pouquinho Sobre trilha sonora Os indicados Porque esse ano Vou te falar Que coisa maravilhosa Olha Os indicados Para a melhor trilha sonora Desse ano Foram Destiny 2 Cuphead Nier Automata The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Mario Odyssey E Persona 5 O que você me diz? Bom Vamos lá O Nier Eu não joguei Não posso falar Nada dele O Persona Eu joguei muito pouco Eu tenho ele aqui Mas por falta de tempo Não consegui jogar Também não posso falar muito Zelda Sou fanboy de Zelda E não posso Não tem muito O que opinar Para mim Zelda Está muito bom Mas mesmo sendo fanboy Eu vou pesar Para o lado do Cuphead Porque as músicas dele São muito divertidas E Remetem a um negócio Muito antigo É Eu não tenho como explicar isso Só Escutando mesmo A música Para você ver O Mario Cara Eu não sei o que opinar Porque simplesmente É fantástico o Mario Tanto o Mario Como o Zelda São fantásticos Só que Algo no Cuphead Me prendeu mais Apesar de o jogo Ser muito difícil E Eu estar travado Com 30% Do jogo Eu continuo jogando Mesmo o jogo Sendo difícil E Essa é uma categoria Que para mim Tipo Tem um empate Aí eu Não consigo votar Mas Assim Eu peso mais Para o lado do Cuphead Entendi Cara Esse ano realmente Está bem difícil De escolher As trilhas sonoras Principais E eu acho assim Eu quero comentar Em especial Sobre o caso De Zelda Breath of the Wild Breath of the Wild Que tem uma polêmica Né E Em relação A muita gente Que fala que o jogo Não tem música Mas eu vou Tocar nesse assunto Cara Mas os 3 jogos Que pesam mais Para mim Aliás os 4 jogos Que eu fico Uma dificuldade de escolher É Super Mario Odyssey O Zelda O Cuphead E Destiny 2 Eu fui esse final De semana passado Na videogames live Que teve aqui No Rio de Janeiro E o Um dos caras Que compôs Destiny Cara Ele apareceu lá E eles tocaram a música E é fã É fã Não É lindo E eu ainda mais ouvi Assim Em orquestra Logo de cara Já me deu um impacto Muito grande Então quando eu comecei A ver Os indicados Aqui de cara Eu já falei Ah Destiny 2 vai ganhar Porque A trilha sonora Está maravilhosa Aí E realmente Eu quero falar agora Um pouco sobre Cuphead Cara Você Estava falando Que está pendendo Para o lado de Cuphead Realmente A trilha sonora De Cuphead É uma coisa Completamente Diferente De tudo Que a gente tem Esse ano Aliás O jogo inteiro É assim Mas a trilha sonora Eles realmente Colocaram o pessoal Para tocar as músicas Eles não fizeram em mídia E está muito interessante Enquanto você está jogando o jogo É maravilhoso de ouvir Aquela trilha sonora Que te empolga Mas no caso do Cuphead Eu acredito que Para mim Ele não ganharia Por causa de uma outra parte Uma contraparte ali Que se você tirar aquela música Do contexto do jogo Aquele contexto Frenéstico Da correria Que você está imerso Naquele mundo A música fica um pouco Eu não quero dizer irritante Mas é isso que eu sinto um pouco Porque eu gosto muito De ouvir trilha sonora De games Para trabalhar E quando eu estou ouvindo A trilha sonora De Cuphead Eu não consigo Assim, claro Porque é muito agitado Mas eu acho que Acaba ficando um pouco repetitivo Vai passando a segunda A terceira música Eu já estou enjoado Eu quero trocar Para outra trilha sonora É por isso que eu não Pesaria para o lado De Cuphead Super Mario Odyssey Eu acho que Está uma trilha sonora Num nível Que dá trilha sonora Fantástica De Super Mario Galaxy Cada um dos mundos Tem uma trilha Muito bonita E uma coisa que Inclusive é um ponto Que eu vou tocar Quando eu falar agora De Breath of the Wild Aguenta aí Que eu tenho umas coisas Interessantes para falar Sobre isso É que Super Mario Odyssey Não simplesmente Tem uma trilha sonora Para cada fase Igual Todos os outros jogos Da opção Exceto Breath of the Wild Ele usa a trilha sonora De uma forma bem interessante Desculpa Eu acho que o Persona também Mas eu não posso Opinar sobre o Persona Mas Por exemplo Quando você vai entrar No Metro Kingdom Que é o mapa da cidade Antes de você chegar Até um silêncio Então ele dá aquela sensação Um pouco do Breath of the Wild Em outros reinos Também tem isso De ele te colocar Numa situação de silêncio De paz Que você explora E só ouve os sons Do ambiente E quando você chega No agito Quando você chega na cidade Aí pá Começa a tocar aquela música E nossa Te dá uma empolgação Para você explorar o mundo E interagir com as pessoas É muito legal E as músicas São lindas Cara São muito legais Eu gosto muito De colocar elas Para ouvir Fora do contexto Do jogo Inclusive Porque são músicas Muito bonitas Inclusive A primeira Já que Já te impacta De cara É a música Do Daquele reino Do fóssil Do dinossauro Lá Que é Bonita aquela música Então eu acho assim Super Mario Galaxy É um Fortíssimo concorrente Galaxy não Odyssey Odyssey Desculpa Mas se tivesse Uma Galaxy Esse ano Eu ia ganhar de novo Eu acho Mas eu quero Falar um pouquinho Sobre a trilha sonora De Breath of the Wild Cara Vê se você concorda Comigo Eu acho assim Muita gente diz Que o jogo Não tem trilha sonora Porque você Vai andando E você não ouve Muito a música Você só ouve Uma música Quando aparece Aquele Stone Talos Aquele inimigo de pedra E você Está lutando contra ele Quando tem alguma ação Quando tem Alguma ação Especial Por exemplo Parece Blind Ou aquele Centauro gigante Ou então Quando você chega Dentro de uma cidade Fora isso Que é a maior parte do jogo Você não está ouvindo Uma trilha sonora Mesmo quando você está Andando em cima do cavalo Ele toca só uns Uma musiquinha Que eu até gosto Mas muita gente Acaba esquecendo Que o jogo Tem uma trilha sonora Justamente porque Boa parte do gameplay É a exploração Enquanto você está Fazendo essa exploração Você está imerso Naquele som Ambiente do jogo Você sentiu isso? Qual é a sua sensação Em relação a isso? Então A sensação que eu tive A primeiro momento Foi O que todo mundo teve Não tem música Mas depois Que você começa A prestar um pouquinho Mais de atenção Você vê que ele tem Trilha sonora sim Só que É bem o que você falou Na maioria do tempo Quando você está explorando Você não Você não escuta a música Você escuta o som Ambiente em volta Sim Mas Ele tem música sim E É muito boa Eu sou que nem você também Às vezes eu estou Fazendo alguma coisa No computador Eu boto Aquela música Do trailer de Zelda E fico escutando É simplesmente Maravilhoso É Eu boto as músicas De Zelda Para fazer o meu filho Dormir Cara Porque elas são Calmas E são lindas Eu acho que sim De todos os Zeldas Normalmente Tem um ditado Na indústria Que diz Que Zelda Tem o efeito Zelda Depois você dá uma pesquisada Se você não ouviu falar nisso Que é Quando o jogo lança Todo mundo fica impressionado Nossa Que jogo incrível Depois que passa um tempo Todo mundo começa a encontrar Os defeitos Do jogo E aí Por exemplo Foi o que aconteceu Com Skyward Sword Foi o que aconteceu Com Twilight Princess Mas Nesse Zelda Eu acho que tem um efeito Um pouco Diferente Quando você está jogando O jogo Você tem uma sensação Muito boa E quando você para de jogar Você se esquece daquilo Você tenta puxar Na sua memória E aí você acha ruim Porque não lembro De ter ouvido a música Eu acho que o jogo Não tem história A história está muito pequena Mas aí você vai jogar de novo E você está achando muito bom Porque eu acho que Essa é a genialidade Da trilha sonora De Breath of the Wild Eu acho que Inclusive é por isso Que o jogo foi indicado Que eu acho que Ele não deve ganhar Do Super Mario Odyssey Porque precisa de uma análise Um pouco mais profunda Para entender A genialidade disso E a maioria das pessoas Simplesmente está jogando Não está prestando atenção nisso E os críticos da Game Awards Precisam vender para o público Isso é um show Mas eu acho que Por isso que o Odyssey Talvez ganhe Mas o Zelda Breath of the Wild Cara A genialidade dele É que enquanto você está Explorando A sensação que o jogo te passa É que você é um pioneiro Então Você está desbravando Aquele mundo E os sons ambientes São muito bem feitos Justamente para você Ter essa sensação De explorador Você é um cara Que está dominando Um ambiente inóspito Nenhum outro jogo Te dá essa sensação Da forma que Breath of the Wild Te dá E se eles tivessem colocado Uma trilha sonora Do jeito que o pessoal Fica pedindo para colocar Tipo Ah, cadê a música Do Hyrule Field E ia estragar Essa sensação inteira Por isso que você Se sente bem Enquanto você está jogando Depois você se lembra Ah, não tinha trilha sonora Mas nos momentos Que eles colocam Tipo quando você está Andando rápido Com o cavalo Ele te dá Aquela sensação Que precisa Na hora Que ela precisa Eu acho que é por isso Que a música de Breath of the Wild É tão genial E se você pegar Inclusive a história Também é assim Se você pegar Para separar Não sei Talvez você fique surpreso Mas tem mais De uma hora E vinte minutos Só de cutscene Cara De videozinho De história Em Breath of the Wild Você acredita nisso? Uma hora e vinte minutos Só de cutscene Quando o pessoal Para para pensar Eles esquecem Acham que Zelda Não tem história Mas tem muita Muita história E fora a história Que é contada Pelo próprio mundo Enfim Já que o assunto Aqui é trilha sonora Eu estou fazendo Essa correlação Porque a trilha sonora Também é assim Se você parar Para colocar no YouTube E ouvir a trilha sonora E ouvir a trilha sonora inteira De Breath of the Wild Você vai ver Que tem muitas horas Tem muita música Só que são Coisas que você Só percebe A hora que você Está parando Para procurar isso Não enquanto você Está jogando Porque você está Imerso naquele mundo Essa que é a sensação Da trilha sonora Que o jogo Fez Te dá Me enrolei um pouquinho Nas palavras Mas eu acho que Deu para entender Vamos falar um pouquinho Então Agora Já que A gente Está chegando agora No final Quero conversar com você Sobre o assunto do dia Que é Game of the Year O GOT O famoso Jogo do ano Da Video Game Awards Lá vem bomba Vai Lá vem bomba Né Os indicados Para jogo do ano São Persona 5 Horizon Zero Dawn Players Unknown Battlegrounds E Minecraft Urra Aí quebrou as pernas Estou brincando Estou brincando Estou brincando Não tem nada de Minecraft São esses que eu falei E mais o Super Mario Odyssey E Claro O Zelda Breath of the Wild O que você tem a dizer Sobre isso Bom Vamos por partes Primeiro Battlegrounds O Battlegrounds Eu acho que ele Não deveria estar concorrendo Se eu não me engano Até os produtores Falaram hoje Pra quem não sabe A gente está gravando No dia que foi anunciado O Os indicados Se eu não me engano Até os produtores Falaram Olha É A gente não merece o GOT Porque tem jogos melhores Que o nosso Tem Zelda Tem Mario Tem não sei o que A gente não merece Se eu não me engano Eles falaram isso Se eu achar Eu coloco O post Aí embaixo deles E Ele é um jogo Multiplayer Não tem história Ele está Simplesmente ali Porque ele é uma febre No momento Vendeu Até o talo Até dizer chega Tem muita gente jogando E é por isso Que ele está ali Pelo menos É isso que eu acho Tá É aquilo que a gente Estava falando A Game Awards É um show E eles precisam Agradar o público E se o público está ali Esse jogo bateu Vários recordes De venda na Steam Então tem público Muito grande Eu não joguei ele Eu joguei o Front Knight Que é o concorrente dele Ele tem o modo Battle Royale Que é basicamente A mesma coisa São 100 pessoas Que pulam De um busão voador Preso num balão No caso E você tem que sobreviver É assim É divertido Se você tiver amigos Para jogar Só que Não é alguma coisa Que me prendeu muito Eu joguei tipo Umas 5 6 partidas Enjoou E larguei Qual mais? Diga outro aí Já esquecia isso Vamos por partes Vamos falar sobre Cada um dos jogos Eu quero comentar Sobre o Public Que o pessoal escreve Na internet Que é mais fácil Player Unknowns Battlegrounds Cara é o seguinte Eu também acho Que o jogo Não devia estar Na premiação Mas não é por causa De falta de mérito Do jogo não O jogo realmente Tem muitos méritos É um jogo Muito divertido E que cara É inegável Que as pessoas Gostam do jogo Então assim Ele tem muitos méritos Esse jogo É muito legal Só que é um jogo Que ainda não foi lançado É um jogo Em beta É em early access Em acesso antecipado Lá na Steam Em beta E eu acho que um jogo Antes dele ser lançado Ele não pode ser indicado Ser jogo do ano É simplesmente Uma coisa É uma questão de critério Não é por falta de mérito Não Eu acho que simplesmente O jogo precisa Tem muitas coisas Tem muitas coisas Que não estão polidas No jogo ainda Que você vê Que são inacabadas E por isso Que eu acho Que não devia estar Porque é muito difícil Ele ganhar Se ele ganhar Vai ser por popularidade E não por uma coisa Sabe De mérito dele Todos os quesitos Do jogo Por isso Eu acharia Uma pena Ele estar tomando O lugar De tantos outros jogos Incríveis Como o Nioh Que podia estar aí Sabe Nioh Não Nioh É É o jeito que eu falo Deve falar errado Mas é por causa disso Agora Vamos conversar então Sobre cada um deles Eu queria sua opinião Sobre o Horizon Zero Dawn Olá meu amigo Antes de você ir para o próximo vídeo Lembre-se que você pode participar Do sorteio E ganhar essa revista Que não pode ser comprada Ela é exclusiva Porque eu ganhei No evento de revelação Do Nintendo Switch São várias delas Que eu pedi para a Nintendo Me dar para poder Justamente Sortear para vocês São aquelas revistas Maneiríssimas Que contam um pouco Sobre o Nintendo Switch E não só isso Mas também Essa Famitsu Histórica Diretamente do Japão Que trouxe as primeiras informações Sobre o Nintendo Switch E sobre Zelda Breath of the Wild Para o mundo E também Essa outra Famitsu Bonitona De Nioh aqui Além de alguns outros brindes Que eu vou contar para vocês Em um vídeo Especificamente sobre isso É só você deixar O e-mail de vocês No link que está Na descrição E também no primeiro comentário Então dá uma olhadinha lá E você já vai estar participando Se você se inscrever No canal Se inscrever Nos outros canais Que estão listados lá Vocês Tem mais chance de ganhar Tá bom? Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Agora já podem ir Para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau